Oh, 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 linda Sou criada de servir Sou criada de servir Não me posso demorar Oh, 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 linda Cheguei mesmo agora aqui Cheguei mesmo agora aqui Mas tenho que trabalhar Oh, oh, lindinha Agora que já te vi Agora que já te vi Sei que terei de voltar Oh, 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 linda Dá-me um raminho de salsa Dá-me um raminho de salsa Raminho de salsa crua Oh, 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 lindinha Cantigas que já cantei Cantigas que já cantei E gostava de cantar Oh, 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 lindinha Agora que já chorei Agora que já chorei Até gosto de chorar Até gosto de chorar Oh, 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 linda Não é contigo Não é contigo É com aquela A semana De sabados Domingos Domingos de chinelas Domingos de chinelas Domingos de chinelas Domingos de chinelas Domingos de chinelas